Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Cruzeiro 98! Pode recuar para o goleiro Rafael. Nossa, que recuada, esqueci. Pênalti. É, marcou pênalti. Pênalti. Ah, o Thiago Barbosa vacilou, né? Foi pênalti mesmo, tô atrás do gol. E eu vou falar uma coisa pra você, se o amarelinho vier pro Rafa, é barato, hein? Último homem ali, vamos ver o que vai dar amarelo mesmo, hein? Amarela. A recuada do Thiago Barbosa foi aquela pra deixar o goleiro na fogueira, né? Dormiu. É, dormiu. Tanto é que ele mesmo, baixa a cabeça, vê que foi o erro do Thiago Barbosa, deixou o pé mole, aquele pé mole que deixa a bola muito curta. Aí o Rafael teve que sair pro abafa, no que saiu no abafa, o número 9, Luca, deu um cortinho de lado, deixou o Rafa na saudade, nada pôde fazer, trombado, pênalti. Danilo vai autorizar o correu, Danilo vai enfiar um canudo pelo besco. Atenção, Danilo chutou, a bola passa, gol, 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 lá no ângulo a bola. Nossa. É batido. É, não tem como. É, rapaz. Outra ponte preta, Danilo de pênalti. Olha, vou te falar, era pra ter errado, viu? Mas ele errou, mas acertou lá no ângulo, porque ninguém cobra desse jeito. Estilo, Thiago Neves, Copa do Brasil. Isso, exatamente. Se existe golaço em pênalti, esse foi um golaço no pênalti. O Danilo, perna esquerda, ângulo superior esquerda do goleiro Rafa, que apesar de conhecê-lo, jogar a pelada com ele em Fabriciano, nada pode fazer. Rafael de um lado, bola lá no ângulo, Danilo, 1 a 0 ponte. Continua aí, vai descendo outra vez a equipe celeste, tá todo mundo no ataque. Olha o toque na grande área, passou, opa, Rafinha. Nada, é, pediram um pênalti aqui, foram pra cima do árbitro. O Rafinha tá olhando aqui pro espontale atrás do gol. Fala com ele, não é nada, né? Não é nada. Aí o árbitro que fica aqui atrás do gol falou, vamos jogar, vamos jogar. E agora sim vai ser atendido ali o Luka. Houve um choque de cabeça entre o Luka e o Digão no lance anterior. Segue 1 a 0 pra marcar aqui no Mordífero, aqui no Mineirão. Vai chegando a ponte preta, olha o Luka. Um passe na grande área, vai marcar. Chegou na hora, Gaúdson. Na bola, hein? Não foi nada. Antes do chute, um ótimo bote do Udson. Um ótimo gol do Udson, viu, Bertinho? Um lançamento excelente, vai descer. Olha que perigo, vai penetrar na grande área. Vai tentar o chute. Sobrou Danilo, olha o chute. Rafael faz a catada. Agora o Luka reclama porque queria essa bola de volta no 1-2. O Danilo pede desculpas. Essa bola era um tapa de primeiro. Agora 41, gente. 41. Prieta é o time do Nivaldo Prieto também. Ah, deve ser, mas o espanhol o Prieto é Prieto, né? Ah, sem dúvida. Ô, droga, o doutor quer dizer que você apertar o EP daí? Ah, bom, faz barulho que dá. Ele tá ensabuado aqui, viu? Então, o cadávera se volta a colocar o Romero no lugar dele no segundo tempo. E meteu o Elber lá. Ô, Henrique, calha o chute. Juntou. Passa com perigo o primeiro chute. Que pecado. Que pecado o segundo chute do Cruzeiro. Porque o primeiro já havia sido o último, Albert. Os volantes arriscando. O Henrique esparou um petardo no canto direito ali. O nosso PH Aranha apenas pulou pra conferir, viu? Porque não chegaria na bola, não. A bola se perdeu. Tiro de meta pra Macaque na Mortífera. Que vence por 1 a 0. Sim. Aranha vai dar aquele chutão. Cruzeiro. Vai, Rafinha. Então, o drible. Outro drible. Sensacional. Cruzou. Vai pra cá. Passa na boca do gol. Tem que sobrar pra quem? Soba pro Cruzeirão. Olha, tentando. Olha que passe. Olha o chute. Para fora. Mas houve um desvio. É escanteio. Pra fora, nada. Se ela não bate no pé do Nino Paraíba, o Aranha já tá mortinho fedendo, meu filho. É escanteio. Isso aí, torcedor do Cruzeiro. Canta que sai gol. Por outro, Rafinha. Tentou. Outro corte. Bom. O toque. Na grande área. Olha o gol. Vai na cartilha. Tira da cabeça. Jogador é bom. Fedazunha do Luan. Joga muito. Olha o Alisson. Vai tentar o chute. Livrou outra marcação. Tocou para Ezequiel. Ai, meu Deus. Olha o chute. É tiro de meta. Bateu para o gol Ezequiel. O Aranha se esticou. A bola saiu pela direita e substituição na ponte. Para o Hudson. Olha lá para o gol. Bateu. Na zaga. Sobrou. Alisson. Um foguete. A barbaça. Gol. 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 Thiago Neves. Thiago Neves. Uma jogada espetacular do Rafael Marques. O melhor da partida Ele simplesmente entrou, tem um passe Recebeu de volta, viu bem um passe Para, eu não sei se foi o Hudson Chutou, bateu na zaga Sobrou para o Alisson, enfiou um petardo O Aranha soltou E aí Thiago Neves Aproveitando de cabeça, mandou para o fundo das redes Empatando o jogo É, Rafael Marques Tem que ter mais oportunidade Em Espoletinha Azul A jogada começou Com o Rafael Marques O poste que anda, dominou Que passe para o Hudson O Hudson meteu O pé esquerdo na bola Ele explodiu na zaga, voltou para o Alisson Ele meteu O petardo Aranha Só rebateu para quem? Para o Thiago Neves, sozinho Cabecear para o fundo das redes da macaca E agora E agora Enquanto o goleirão O pé agaranha chora Thiago Neves Vai para a galera e comemora Feroz Albertinho Feroz Albertinho Como? É feroz o Cruzeirão O camuloso O time do povo Ei Cruzeirão Ei Cruzeirão Tacarica Tica para cima da macaca Thiago Neves Um a um É só pressão aqui na toca três Ó, dá para o Ravinha aí O Nestero Levanta a mena grande Gol, 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 gol Manoel Gol Cruzanão Cabuloso Manoel Manoel Manoel, saudade Dos gols de cabeça do Manoel E está aí mais uma vez Grande Voltando e Manuel Tá aí fazendo gol de cabeça Que eu tanto peço, tanto peço aqui Golzinho de cabeça E hoje já saíram dois Tiago Neves e agora Manuel Virando, virando a partida Explodindo essa nação celeste Tá aí cruzeirão cabuloso Dois, ponte preta Um é de matar espletinho azul Que cobrança perfeita Descanteio do Tiago Neves Que me cobrança perfeita Eu dizia, o segundo Não ia demorar a sair Na sequência, escanteio cobrado Manuel, Manuel No segundo andar Cabecinho filme pro chão como manda o figurino E agora E agora Enquanto o goleirão pé a garanha chora Manuel Vai pra galera e comemora Feroz Albertinho Feroz Albertinho Vamos É feroz o camisa 27 Do cruzeirão cabuloso É cruzeirão cabuloso Tacaricatiba pra cima da macaca Bonito de virada dois a um Eita agora Olha lá O Cheque defendeu Rafael Defendeu Rafael Um tirambassa E aí caiu Foi uma pancada na cara A bola bateu na cara do Rafael Foi uma pancada Que ele Rapidamente Botou a mão na cara O jogo tá parado Albertinho Deveu cartão amarelo Pode ser que seja o Danilo Olha o chute Rafael faz a catada No centro do gol Rafael recuperado Que pancada na cara Albertinho Vou falar Se fosse qualquer um de nós Eu quero dois dias no CTI Cruzeiro tá bem servido De mais goleiro Tá não? Você é louco É Futebol tá bem servido É aqui na 98 É Albertinho Por isso que eu tô perguntando Olha a ponte Levantou na grande área Cabeçada Foi falta gente É Foi falta em cima do Manuel Deu não Deu não E esse juiz aqui O espantalhão Ele é ruim Esses são ruins com força Vou falar alto aqui Esses caras ganham dinheiro Não pode falar alto Que eles escutam Foi falta clara No Manuel Pronto O cara até olhou pra trás Isso aí Quase 40 Vamos sair na Na rápida Olha a ponte preta de caber Agora eu Agora eu caguei Deu o gol né Na verdade Um belo cruzamento do Danilo Ali o número 8 O Elton Tava sozinho Cabeçou por cima agora Esse Danilo bate bem na bola também E o gol E ele saiu no intervalo Me deu a camisa dele Tá um nojo Dentro da minha blusa Dentro da minha bolsa Eu sei que eu pôs na bolsa Nossa Que fedor que tá aqui Que anta Mas é isso Repórter anta É aqui Na 98 Gringo Vistice É na 98 Olha a cena da equipe Da Ponte Prieta Agora 41 gente 41 Prieta é o time do Nivaldo Prieto Também Deve ser Mas espanhol O Prieto é Prieto Sem dúvida Ó Eduardo Então quer dizer que você apertar O EP e daí Tá bom Com a barulha que dá Ele tá ensabuado aqui Viu CJ Pode chutar de longe Que a bola entra É e tem 8 patas Houve falta agora No Rafinha É o Elton Tem que receber o cartão amarelo Né Ele já é amarelado Não foi o Elton Não perdão Foi o Luca Número 9 98 98 98 98 98 Tchau, tchau.